Agora aqui um enunciado gigantesco que assusta, mas só pelo tamanho, né? A gente tem que ler, interpretar direitinho o que ele está pedindo e não vai ter nenhum problema na hora de resolver. Então, é dada uma janela de vidro, onde ela tem 1 metro de largura e 2 metros de altura, a espessura é de 5 milímetros e a condutividade térmica do vidro é de 1,4 W por metro Kelvin. No dia de inverno, as temperaturas das superfícies interna e externa do vidro estão 15 e menos 20 graus Celsius, respectivamente. Quer saber a taxa de perda de calor através do vidro? Então, aqui, nesse primeiro caso, antes de terminar a leitura, vamos resolver primeiro essa questão que foi colocada aqui, né? Então, no vidro, quer saber a taxa de calor? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular o fluxo e depois multiplicar pela área e encontrar a taxa de calor, né? Então, eu já vou fazer o cálculo direto, né? Então, vai ser Q é igual a K, que seria a condutividade do vidro, vezes a área, vezes o ΔT, dividido pelo L. Então, eu já estou calculando direto, eu não estou calculando a taxa, eu estou calculando direto o fluxo de calor. Então, aqui, nessa condição, para o vidro, foi dada uma condutividade térmica de 1,4. Então, Q é igual a 1,4, vezes a área, é uma área de 1 metro de largura por 2 de altura, 1 vezes 2. O ΔT, nós temos ali a temperatura externa de 15, temperatura interna, ou vice-versa, né? 15, menos, menos 20. Então, seria da maior para a menor temperatura, dividido pela espessura, que no caso aqui seria 5 milímetros. Então, 5 vezes 10 a menos 3. É, eu vou fazer o desenho aqui, para poder ficar melhor o entendimento, né? Então, a área desse cara aqui, é uma área de 1 vezes 2. Então, uma área de 2 metros quadrados. Está vindo da temperatura de 15 para a temperatura de menos 20, né? Esse elemento aqui seria o vidro. A condutividade dele é de 1,4. E aqui eu tenho uma espessura de 5 milímetros. Só para a gente poder deixar ele representado aqui. Então, o valor da taxa de perda de calor aí, no caso, fazendo aqui, não esquecendo que aqui eu tenho a subtração de uma temperatura positiva para uma temperatura negativa. Esse resultado vai se tornar positivo. Isso daí vai chegar num fluxo, numa taxa de perda de 19.600 watts. Ou melhor, 19 mil não, 19,6 watts. Partindo para a ideia, com relação ao segundo item agora. Para reduzir a perda de calor através da janela, é costume usar janelas de vidro duplo, nas quais as placas de vidro são separadas por uma camada de ar. Essas placas estão afastadas em 10 milímetros. E as temperaturas da superfície de vidro em contato com os ambientes estão nas temperaturas de 10 e menos 15 graus. Qual a taxa de perda de calor em uma janela de 1 por 2? Então, aqui seria o primeiro item que nós calculamos. Agora, nós vamos calcular o segundo item, fazendo uma representação da mesma forma que nós fizemos aqui. Só que agora, eu estou imaginando o seguinte. Aqui é ar. Então, ele diz que a temperatura vem de 10 para menos 15. Então, acontece isso. A espessura dessa região onde tem ar é de 10 milímetros. A área continua sendo a mesma. É uma área de 1 por 2 que foi dado ali. Então, seria uma área de 2 metros quadrados. Porém, a condutividade térmica do ar, nesse caso aí o K, ele vai ser igual a 0,024 watts por metro Kelvin. Com isso, vou melhorar aqui a disposição, para eu poder enxergar melhor. Então, está vindo de 10 para menos 15. Contato com o ar. Uma área de 2 metros quadrados. Espessura de 10 milímetros. Condutividade de 0,024 watts por metro Kelvin. Pode ver que é bem menor que a condutividade térmica do vidro, que era de 1,4. Então, aqui, calculando aí a taxa de perda de calor, que vai ser o quê? K vezes a área. Vezes o ΔT, dividido pela espessura que nós temos aí, que é a espessura do ar, que está contido nessa janela. Então, Q é igual a 0,024, vezes a área, continua sendo uma área de 2 metros quadrados, que é 1 por 2. Diferença de temperaturas agora vai ficar 10 menos, menos 15, que agora ele está falando só dentro da região onde tem ar, com uma espessura de 10 milímetros. Então, seria 10 vezes 10 a menos 3. Isso daí vai gerar um Q igual a 120 watts. 120 watts. No caso, esse cálculo aqui de cima, eu acho que eu acabei fazendo alguma... comibola em alguma coisa ali, né? Então, fazendo o cálculo ali, vai ser... vou corrigir, não pode deixar errado, né? Então, 35, a parte de cima, 35, dividido por 0,005, 7 mil, vezes 2, vezes 1,4, é 19.600, não 19,6. 19.600. Agora já deu para corrigir, desculpa pelo erro que eu acabei comentando aí, mas está corrigido agora. Observa que no vidro, o que nós temos aqui, seria o quê? 19.600, e para o ar, seria de 120 watts. A diferença é muito grande, justamente por quê? Justamente por causa das condutividades térmicas deles, né? O vidro tem uma condutividade térmica de 1,4, enquanto que o ar tem uma condutividade térmica de 0,024. Então, essa diferença, ela é considerável mesmo. é o que nós temos aqui! Vamos lá.